Ai, que droga, isso aqui está estragado de novo. Ai, vou ter que ligar para o técnico, eu toda a vida tendo problema com esse lugar, né? Adeus. Oi, nego. Poxa, nego, o chuveiro está estragado de novo, você precisa vir aqui arrumar, vem dar uma olhadinha para mim. Tem isso um tempinho agora? Pode vir daqui quanto tempo? Ah, então tá, estou te aguardando, tá? Rápido que eu estou cansada, quero tomar um banho, só estou tendo problema nesse lugar. Então tá, beijo. Oi, pode entrar. Ah, tá aberta a porta, é. Oi, tudo bem? Então, deixa eu ver aí, toda a vida estragada, estou tendo problema. Poxa. Chego cansada do serviço e quero tomar um banho. Esse não é de um sol, acho que ele estava de saída já. Qual que é o problema que deu aí? Ah, eu não sei, ele está travando, não está ligando, não está esquentando, está tudo errado. Está tudo errado? Tudo errado. Então vamos resolver isso aqui, então. Dá licença, tá? Então tá. Tá. Ah, mas está normal, pô. Ah, mas é sacanagem, então. Porque comigo ele não queria nem ligar. Está normal, pô. Poxa. Foda isso. Acredito, tem que te tirar de onde você estava. Mas que bom, né? Agora eu gosto de tomar meu banho. Pode, bem gostoso, né?